Olá, bem-vindos. Esse é o lote 23 do remate da cabanha Niase e convidados, que ocorre em 16 de setembro, às 20h, pelo Youtube da GS Remates. Indá Jade, picaça domada de muita estrutura, campeã de categoria em exposições morfológicas, própria filha de Betel Lofote e Mananeiro Tempranera, uma verdadeira enciclopédia da raça crioula em seu papel. Traz ao pé um belíssimo tostado, filho de monarca da Bela Esperança, reserva da cabanha. Noventre, traz a prenhês do Tobiano Negro, Lusco Fusco da Mutá.